Bom dia, oitavo ano, tudo bom? Então tá bom, vamos para a nossa aula 29. Nossa aula 29 hoje, ela tá um horror. Por que, Rachel? É porque nós vamos falar de coisas horripilantes, assustadoras, ameaçadoras. Uá, ha, 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 ha. Ih, coisa sem graça. Ok, então aí no formulário, aqui tá o vídeo que vocês estão assistindo. Aí vem o quizlet. Eu coloquei um quizlet para vocês, porque tem, para a gente poder explorar um pouco esse vocabulário relacionado a spooky things, tá bom? Spooky quer dizer assustador, ameaçador, tá bom? Scary. Vamos lá. Okidoki, eu quero começar... De novo. Legal. Alright. Vou embaralhar e vou jogar. Ok. Scary and strange. É creepy. Ominous and evil. É sinister. Frightening. É terrifying. Nós estamos vendo... Very frightening. Spine chilling. Quer dizer que dá aquele frio na espinha. Visited by ghosts. É haunted. Spectral. É ghostly. Dark. Sombrio. Gloomy. Evil. Wicked. Threatening. Quer dizer que é ameaçador. Menacing. Strange and frightening. Spooky. Então, vocês viram que eles... Que esse vocabulário é todo muito parecido, né, gente? Então... Vou mandar parar aqui, porque senão ele vai ficar tocando aqui sem parar. Para, meu filho. Então, gente, percebam que as palavras... A gente encontrou muitos sinônimos, né? Tipo, aqui, ó, a gente viu sinister, é evil, e a gente viu também... Cadê o wicked? Ó. Wicked, evil também. Então, eles são meio que sinônimos, tá bom? Para a gente ampliar bastante o nosso vocabulário. Legal? Então, voltar aqui para o nosso formulário. Feito isso, dê uma estudada nesse vocabulário. Você vai precisar para a aula de hoje. Vai te ajudar pra caramba, dá uma estudadinha aqui. Aí, você vai para a página 15 e para a página 16 da sua apostila. Nós vamos fazer aquela atividade. Então, vamos fazer aqui online, olha. Nós temos algumas figuras. E elas estão em ordem alfabética aqui, ó. A, B, C, D, E, tá? Elas estão marcadas com as letras. E nós temos umas frases aqui. Nós temos que relacionar as frases com as figuras. Então, vamos lá? Olha lá. When the night time falls over the gardens... Opa, tá falando de gardens aqui. Gardens. Ixi, não marcou por quê? Tá. Vai ver o que tava marcado ali. The gardens... Não, tá marcando. Ah, porque ele não marca com o mouse. Com o mouse. Ele tem que marcar com a caneta. In the gardens, it can turn a bit spooky. Vamos tirar o erro daqui? It can turn... Depois de can, não pode ter o S, né? Isso aqui tá errado. Você já arrisca aí no teu. Né? Legal. Gardens. Onde é que tem gardens, gente? Qual deles? Só tem no C, né? Porque esse do A, a moça não tá no garden. Então, tem que ser C. Vou colocar C. Vou colocar em vermelho aqui. C. Legal. He spoke in a deep, menacing voice. Então, é he, menacing, ameaçador. Aqui tem uma menina. Aqui não tem ninguém. Aqui já foi. Agora tem essa caveira aqui, com sua boca aberta, seu olho, não sei o quê. E tem esse aqui dos olhos. Ah, tô em dúvida. Vou pular essa. Vamos pra próxima. There was something sinister in those eyes. Agora sim. Tá falando de eyes. Então, eu vou pegar essa dos eyes, que é a E, e botar aqui, nessa aqui. The creepy cemetery was covered in fog. Fog é neblina, né? Essa daqui, né? Ó, o cemitério, fog. Então, é B. They ran as fast as they could when they saw the haunted house. Gente, eu realmente tô em dúvida. Mas eu acho que aqui não tem ninguém falando. Então, esse menacing voice tem que ser desse daqui. E aqui, finge que tá correndo, né, gente? Então, ó, vou botar a D aqui. E vou colocar a A aqui. Beleza? Ok. Vamos lá. Agora, nós temos que ler a história do Sr. Sullivan. E, a partir dessa história aqui, encontrar frases do texto pra descrever essas figuras aqui. É como se essas figuras aqui fossem cenas do texto. Tá bom? Vamos estudar as figuras, porque eu acho que faz o nosso serviço aqui, vai tornar o nosso serviço mais fácil. Ó, na primeira tem um homem andando numa estrada. Na segunda, uma mulher correndo, né? De costas correndo, parece que é uma estrada também, né? Na terceira, uma cabine telefônica. Na quarta, um caixão. Parece um enterro, sei lá. E, na última, tem uma carinha aqui, um smiley, todo ensanguentado, todo ferrado. Então, vamos ler o texto e a gente vai marcando o que a gente acha que pode ser uma das respostas. Combinado? Então, tá bom. Vou fazer assim, ó. Vou puxar isso aqui pra baixo, isso aqui pra cima. Vê se fica melhor aí. Ficou, né? Tá. Vou fazer só mais um pouquinho. Mais um minho pra cima. Pronto. John Sullivan é um homem e walking along the road pode ser essa estradinha aqui. Vou marcar isso aqui. Sublinha aí no seu também. Isso aqui é a tarefa 29, tá, gente? Então, ele não tinha a menor ideia de onde ele estava e como ele tinha ido parar nesse lugar. He approached the woman nearby to ask her the time and where he was. As he neared, the woman let out a scream and ran away. Acho que ran away é esse da mulher correndo aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó. As he neared, the woman let out a scream and ran away. John was surprised, but he kept walking. Então, ele continuou andando. Everyone he approached seemed to be scared of him, leaving him confused. Então, todos que ele aproximava pareciam estar com medo dele, scared of him, deixando-o confuso. He finally decided to go home and called a taxi. Então, ele finalmente resolveu que ele ia pra casa, que ele queria ir pra casa e chamou um táxi. The taxi driver took one look at him and sped away. Então, o motorista do táxi, quando deu uma olhadinha nele, já fugiu, saiu correndo. Frustrated, the man found a phone boot and called his wife. Acho que essa daqui é aquela do orelhão, né? Da cabine telefônica. Legal. A man answered his wife's phone and said, I'm sorry, but Mrs. Sullivan is at her husband's funeral. Ah, tem uma coisa de funeral lá, né? Então, vou botar aqui, ó. He died in a car accident last night. Uia. Ele ligou pra falar com a mulher e a pessoa que atendeu falou, olha, desculpa, ela não pode atender que ela tá no enterro do marido dela. Mas era o marido ligando. Hum, horrified, John looked at his reflection in the booth's glass and he saw a blooded face with bruises everywhere. Opa, então, quando ele olhou no vidro, o reflexo dele no vidro, ele viu que a cara dele tava toda ensanguentada e toda machucada, tá bom? And then he screamed. Nossa. Tá, então vamos copiar lá. Vou botar o azulzinho aqui, ó. A primeira é a do homem andando na estrada. John Sullivan found himself walking along the road. John Sullivan found himself. himself, quer dizer, ele mesmo, né? Ele se achou, se viu. Walking. Walking o quê? Along the road. Along the road. Pela estrada, né? Legal. Esse aqui é o da mulher correndo. Então, ó. As he neared, the woman let out a scream and ran away. Okay. Então, quando ele se aproximou, a mulher soltou um berro e saiu correndo dele, né? Fugindo dele. Agora é a da cabine. Vamos lá. Frustrated, the man found a phone booth and called his wife. Fugindo. 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 Agora é a do caixão, do funeral, né? Tá aqui, ó. I'm sorry, but Mrs. Sullivan is at her husband's funeral. Ok. E a última é a da bloodied face. Horrified, John looked at his reflection in the booth's glass. E aí Faltou o final And he saw a bloodied face With bruises everywhere Faltou um D aqui Tem que apagar Everywhere é por toda parte Por toda parte da cara dele É isso? É isso Então gente, fizemos essa atividade Da página número 16 Agora, a atividade da aula Vamos voltar lá No formulário A atividade da aula está na tarefa 29 Não é a tarefa inteira, tá bom gente? É só o texto E daí vocês vão pegar Essas palavras em negrito do texto Elas estão aqui nessa caixinha Tá bom? Então nessa caixinha Vocês vão encontrar As palavras que estão em negrito no texto Tá aqui ó Tá bom? E você vai usar E você vai usar essas palavras em negrito Para completar essas frases As frases são relacionadas com as imagens A, B, C, D e E Então você vai olhar as imagens Vai olhar as frases Vai clicar e arrastar Presta atenção gente Por quê? Porque Ah, essa aqui deve ser a do Moves Né? A C Então ó Quando eu clico Numa palavra Tá vendo? Que a caixinha onde ela tá Fica pontilhadinha Viu? Quando eu movimento aqui ó Se eu largar Ela vai ficar Cair dentro dessa caixa Se eu estiver vindo aqui E não passar por nada Ela vai voltar pra lá Se eu estiver vindo aqui Passar por essa daqui Daí putz Soltei Pronto Ela cai aqui Mas você pode pegar E vir pra cá Daí ó Mudou Ela muda de caixa Posso voltar lá em cima Tá? Então ó Gente Tem que espiar Esse pontilhadinho aqui Em volta Da lacuna Pra ver onde é que você vai Largar Tá bom? Observa aí com atenção E mãos à obra Eu tô lá no Google Meet E ajudo vocês No que vocês precisarem Tá bom? Feito? See you!